Meus amigos e minhas amigas, tenho encontrado muita gente preocupada com a dificuldade que o país está vivendo. Nessas horas, é bom lembrar que nós já enfrentamos uma grande crise internacional quando eu fui presidente. Conseguimos superar essa crise porque evitamos que o povo fosse prejudicado. Quando as coisas ficam difíceis na economia, aparecem propostas tentando tirar o que o povo conquistou. Nessas eleições municipais, é muito importante escolher bem a pessoa que vai cuidar da cidade. É preciso votar em alguém que vai governar olhando com mais carinho para aqueles que mais precisam. Essa é a marca do PT nas prefeituras. Por isso, em São Paulo, reeleja Fernando Haddad.